orientando se estiverem conectados. Olha, eu tenho orientando a conectada aí, hein? Tem duas, né? Eu tava quietinha aqui, mas pra justificar quem é a Virgínia que apareceu ali, orientando a gente. Eu não tinha o link do Facebook, eu dei o link da sala. Nem sei se podia. Eu tô quieta aqui, pra já ficar no mudo aqui. O Estílio mandou Desculpa. Vai lá, eu acho, já. Não, tá certo. Não, eu acho que é um bom debate, eu gostaria que o debate hoje aqui, ele pudesse depois, vai ser gravado, né? A gente tá ouvindo já. Eu tenho orientando, conectando aí, hein? Vamos gravar, Cadí, já? Podemos. A minha sugestão é depois de gravado isso, a gente poder gerar, a partir das instituições aqui, talvez um embrião de um paper, alguma coisa assim. Vamos dar uma audiência, gente. A gente já tá online aí. sugestão aí, de novo, na página da Corrame, na página da Unicinos. Então, boa tarde, todo mundo, né? Agora, oficial, boa tarde, Jorge, boa tarde, Balestrin. Vamos receber aí as pessoas que estão assistindo essa live conosco. É a minha primeira live, então, eu me sinto, assim, à vontade para não ficar à vontade em alguns momentos, inclusive, né? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí, eu vejo algumas pessoas conectadas, eu vou tentar acompanhar o chat aí, se vocês tiverem alguma pergunta também, para ir, para trazer para essa discussão nossa aqui, vão ser super bem-vindas. Então, importante dizer aí que essa é a nossa primeira reunião do Eco Hub do ano e a gente já resolveu iniciar ela de uma forma diferente, né? Inaugurando esse novo cenário da transformação digital, para fazer uma conversa sobre inovação, colaboração, em termos aí de, nesses novos tempos em que o coronavírus bateu na nossa porta, né? Então, eu vou mediar hoje, na verdade, essa conversa aqui entre o professor Jorge Verschor, que é um dos líderes do G-REDES, aqui da Unisinos, né? Do programa de pós-graduação em administração, e o professor Alsonis Balestrin, que é um dos líderes junto comigo, aqui do Eco Hub. E eu sou a Cadígia, para quem não me conhece. Nós três somos professores aqui do programa de pós-graduação em administração da Unisinos. Bem, Jorge Balestrin, sejam bem-vindos. Vou começar, assim, já para a gente aquecer. A gente está vivenciando aí todo dia uma enxurrada de notícias que têm destacado ações colaborativas de universidades com empresas, tanto em termos de pesquisa, criação de associação de, associações de produtores locais que têm tido iniciativas de colaboração para promover seus produtos. A gente aqui no grupo, no G-REDES, já fala de colaboração há bastante tempo, vocês dois têm um livro super conhecido sobre redes, inclusive. Por que que nesse momento a gente está falando tanto sobre colaboração? Qual é a opinião de vocês? E como é que essa pandemia vai mudar a forma como as empresas colaboram? Aliás, vou refazer a pergunta, será que ela vai mudar a forma como as empresas colaboram? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Kadirja, boa tarde, Jorge. Jorge, eu posso começar aqui, é um prazer estar aqui com vocês, nós nos reunimos sempre no nosso grupo de pesquisa, discutindo temas que envolvem inovação, que envolvem colaboração, e agora a gente está, né, toda a crise ela traz algumas oportunidades, né, eu vejo que essa crise, uma das grandes oportunidades que trouxe foi essa intensidade como as pessoas e as organizações, especialmente nós, as universidades, os grupos de pesquisa, estão interagindo com a tecnologia ou estão se transformando, né, digitalmente, né, então, acho que esse é o momento. E o tema de hoje, que é colaboração, inovação e covid, eu acho que, especialmente o Jorge e eu, que temos há mais de 20 anos, né, Jorge, que nós nos encontramos lá na, como doutorandos, lá na URGS, né, e há 20 anos a gente começou a trabalhar a questão da cooperação, né, das redes de cooperação, claro que mais do ponto de vista organizacional, né, mas, mais do que nunca, a gente observa que todo momento de crise, né, ou de forte hostilidade ambiental, né, é um grande gatilho para a cooperação, né, a cooperação, alguns estudiosos, né, depois, na sequência, a gente vai colocar aí os principais autores que embasam um pouco as nossas falas aqui, eles colocam que a dificuldade do ambiente externo, né, ela tem uma capacidade muito grande de fortalecer, né, essa estratégia de colaborar, de cooperar entre pessoas, entre grupos e entre instituições, né, então, o primeiro ponto que eu coloco aqui no debate é que o COVID-19 como uma grande pandemia, quer dizer, uma crise que, possivelmente, uma das mais fortes nesse quesito, né, de pandemia, que a sociedade moderna está vivendo, ela vai proporcionar um forte nível de colaboração e cooperação entre pessoas, grupos de pesquisa, instituições, tanto para combater a pandemia do ponto de vista da doença, né, desenvolvimento de novas tecnologias, desenvolvimento de novas vacinas, desenvolvimento de novas metodologias, e isso a gente tem visto florescer aí nas universidades, nos parques tecnológicos, nos grupos de pesquisa, né, e tanto para combater a doença em si, quanto para combater, né, a crise que vai vir do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né, que a gente vai ter nos próximos anos, né, A doença, ela pode ser superada num prazo menor, mas seus efeitos vão ficar para muito tempo. Então, a cooperação, ela tem um papel fundamental nesse, nesse momento. Tanto ela é causa da crise, ou seja, ela emerge por causa da crise, mas também ela é uma das estratégias de saída da crise, de vencer a crise. Então, Jorge, eu coloco já esse preâmbulo aqui, porque a gente já tem feito aqui uma discussão, né, em outros momentos sobre o tema. Muito bem, Balestrin, muito bem. Vocês me escutam bem? Tudo ok. Ótimo, ótimo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Realmente, eu fiquei bem nos longeado pelo convite do Balestrin, Khadija, pelo convite de vocês de participar dessa live, dessa experiência nova para quase todos. Todo mundo está participando de experiências novas, é live, participar e conversar, ainda que à distância, a gente está se reencontrando e é bom a gente conversar, ainda mais sobre temas tão interessantes como inovação, cooperação, num contexto ainda que, né, ainda em claro, como vai ser, mas ainda muito desafiador. Mais do que tudo, é um contexto super desafiador, com o Balestrin já apontou todas as dinâmicas. Eu quero abordar a questão da cooperação que vocês, e da inovação que vocês provocaram por dois aspectos. Eu vou começar pelo aspecto mais da cooperação altruísta que vem surgindo nessa relação com as pessoas, porque, assim como gerou tanta dor a pandemia, ela também levanta uma perspectiva de que nós estamos todos de uma maneira conectados e que nós dependemos um do outro, ainda que essa dependência seja à distância, isso reforça a nossa necessidade da coletividade. E ao reforçar isso, essa necessidade da coletividade, ela enseja ações colaborativas. Por isso que o Balestrin estava comentando que vai refletir em maior cooperação, porque ainda que não se fala no nível organizacional, mas se fala no nível individual, quantas pessoas se organizaram, se mobilizaram, independente de ter um benefício para si, mas o benefício para o coletivo, porque hoje precisa desse benefício conjunto para fazer algumas coisas, para fazer, procurar uma solução em conjunto, para ajudar alguém próximo, até mesmo para ações benemerentes de alimentação, de apoio financeiro, isso foi uma praticamente, desde que começou a crise, há cerca de um pouco mais de um mês, essas menções de ações altruístas de vamos ajudar o próximo, estamos todos conectados, não adianta, ninguém vai sobreviver sozinho, precisamos dessa conexão. E, em especial, eu acompanhei e visuei que surgiram, dada a tecnologia, isso que é o mais interessante, as possibilidades da cooperação, primeiro, pelo sincero, mas as possibilidades da cooperação para a tecnologia permite grandes cooperações, grandes redes de cooperação, como, por exemplo, surgiram quatro ou cinco maratonas online, chamadas de hackathons, que pessoas, de maneira voluntária, se reuniram durante uma semana, às vezes até um pouco mais, para tentar buscar soluções. Eu já identifiquei soluções para a pandemia, soluções para melhorar a comunicação, soluções até para pensar o futuro, hackathons, até para pensar soluções para o futuro pós-pandemia. Isso demonstra que a solução não está mais na empresa A, na B, ou na pessoa A ou B, ou no governante A ou B, está nessas formas novas de cooperação em grande escala que a tecnologia permite. Ok. Jorge, veja, algumas questões, obviamente, que a gente tem estudado e observado, algumas curiosidades quando envolve cooperação em Covid-19, eu estava olhando aqui do meu lado alguns dados, para enriquecer um pouco o nosso debate aqui, que traz muito essa questão também cultural da cooperação. Talvez, até uma reflexão que a gente poderia fazer com o Marco Olson lá dos bens coletivos, a forma como a sociedade tem se comportado, como a sociedade tem feito face, encarado a doença, ela traz uma ideia de que para eu ter um ganho individual, eu preciso favorecer o ganho coletivo. Então, Olson tem uma frase, como fazer e medir a cooperação entre indivíduos egoístas. e para a gente colocar uma pérola aqui no debate, eu lembro muito de uma pesquisa que o Hofstede, não sei se vocês conhecem, o Gier Hofstede, que ele foi um psicólogo holandês, mas ele fez um estudo lá na década de 80 com funcionários da IPM, é a maior pesquisa sobre cultura organizacional, um grande estudioso, depois o filho dele continuou as pesquisas, mas duas, uma dimensão que Hofstede estudava, para a gente colocar isso como pano de fundo na nossa conversa, ele fez uma classificação, um ranking, uma dimensão era entre sociedades mais coletivistas e sociedades mais individualistas. E ele mostrou nos seus estudos que algumas sociedades, o bem comum, a questão da família, a questão da organização, era muito valorizada, em detrimento, muitas vezes, dos seus benefícios individuais. Em outras sociedades, ele observou exatamente o contrário, você tinha, assim, grandes, grande tendência a você colocar o eu na frente do nós. Então, ele classificou isso como sociedades individualistas e fez uma classificação dessas, dessas sociedades. e eu fui rever os dados, os dados agora da pesquisa de Hofstede, com o número de casos da pandemia COVID-19, para ver como as sociedades, elas estão fazendo frente a essa doença. Por quê? Porque atacar isso do ponto de vista social, cultural, quer dizer, se uma pessoa pensar do ponto, mesmo ela ser uma pessoa assintomática, ela ficar em casa, significa que talvez ela está privando a sua liberdade, mas ela está colocando um ganho coletivo que é maior do que o seu benefício do ir e vir. Então, engraçado, porque se você pegar os cinco países, os cinco países que estão no ranking hoje, eu leio os dados de hoje do COVID-19, que é Estados Unidos, Espanha, Itália, França, Alemanha e a Inglaterra, esses são no ranking hoje os países com mais casos do COVID-19, são também as mesmas nações que Hofst classificou como sociedades mais individualistas do que coletivistas, a ponto de Estados Unidos, por exemplo, numa escala entre individualismo e coletivismo, Estados Unidos foi classificado em 91, quer dizer, Estados Unidos é uma sociedade individualista numa escala de 91, de 0 a 100, né, depois tem uma série de outros países, e parece que tem aqui uma relação muito interessante, né, sociedades mais coletivistas, que normalmente são sociedades asiáticas, como Japão, Coreia, etc, mesmo o Brasil, o Brasil está numa escala entre 38, Estados Unidos está em 91, o Brasil em 38, mostra que nas sociedades mais coletivistas, talvez, tendo esse, essa ideia do bem coletivo, né, da segurança social, de ações que faz com que a família fique protegida, da sua empresa, etc, eles estão tendo um número, pode ser apenas uma coincidência, não temos estudo, aqui eu estou lançando até uma boa questão de pesquisa, né, para a gente lançar, parece que as sociedades coletivistas têm enfrentado a pandemia de uma forma mais eficiente que as sociedades individualistas, e, para puxar o gancho, Hofstede, Hofstede também, ele coloca que, na verdade, as sociedades aonde tem uma renda per capita maior, né, são sociedades a uma tendência mais individualista que coletivista, né, tirando o Japão, é claro que é um caso excepcional na Ásia, então, parece que as sociedades individualistas e mais ricas, possivelmente, também, por essa questão de serem menos, de colaborar menos, né, pode ter aí uma questão bem interessante no COVID, que me remeteu, Jorge, a ideia dos bens coletivos de Olson, que você é um estudioso sobre o tema. sim, Jorge, só me deixa dar boas-vindas aí para o pessoal que está chegando agora para discutir aí conosco sobre esses temas, né, quero dar boa tarde também aí o professor Charles, está conosco, conseguiu chegar, nos avisou, seja bem-vindo aí, Charles, a todos os alunos aí do grupo de pesquisa, os nossos alunos da disciplina de gestão da inovação, também, não vou citar individualmente cada um, mas que estão aí, pessoal, fiquem super à vontade para fazer as suas perguntas, seus questionamentos, se quiserem fazer algum adendo, porque essa é a ideia da gente construindo junto também, tá, então fiquem super à vontade, eu estou acompanhando aqui também o nosso chat, boa tarde para todo mundo que chegou aí dando um oi também, Jorge, desculpa. Ótimo, ótimo, boa tarde a todos, bem-vindos ainda à nossa live, eu quero aproveitar então a provocação do Balestrim e tentar abordar de dois, três aspectos, primeiro, a relação exatamente com essa questão do coletivismo e da sociedade, isso me vinculou muito com a questão do Covid, porque logo no início da pandemia tinha aquela discussão se devia-se usar máscara, se a máscara protegia, não protegia, e algumas pessoas passaram a usar máscara logo no começo para se proteger, e aquilo me lembrou que o fato de que no Japão as pessoas antes da pandemia, quando elas estão gripadas, elas usam, elas usam máscara, é um uso, é um costume no Japão o uso de máscara, mas o uso da máscara no Japão é principalmente adotado para evitar que uma pessoa gripada ou com alguma enfermidade possa passar para as demais, enquanto que a utilização das máscaras aqui era para se proteger de pegar o vírus dos outros, então o uso da máscara era um bom exemplo da lógica do meu vínculo com o meu na sociedade ou a minha proteção individual, então isso demonstra bem interessante o vínculo da Covid com as relações das sociedades, as perspectivas sobre a sociedade. Segundo ponto, você trouxe a questão do Manco Rawlsson e da ação coletiva, mas de lá para cá errou bastante as discussões sobre essa dinâmica da ação coletiva, por que as pessoas se envolvem, se engajam e principalmente os dilemas que essa ação coletiva impõe, porque ela não é fácil uma coisa, uma algo como a gente percebe, tomar uma decisão sozinho é fácil, mas tomar uma decisão em grupo é bem mais difícil, requer consenso, vai ter diferentes percepções, observações, então não apenas a capacidade cultural, mas a capacidade eu também diria organizacional, gerencial de fazer isso acontecer é algo que também leva algumas sociedades a se desenvolverem mais do que outras, inclusive para resolver os chamados wicked problems, não dá para traduzir wicked problems, a melhor tradução seria problemas complexos, é aqueles problemas que não há uma solução, não é que não há uma solução, não há uma solução certa ou errada, não é um problema com um problema de engenharia que eu vou consertar o parafuso que está faltando lá, então tem uma resolução simples, simples do ponto de vista operacional, para consertar, para corrigir aquele parafuso, um wicked problem, um problema complexo desse, não tem uma solução, não tem uma verdade, então não há uma solução certa, então requer ainda mais, no meu caso da Covid, se é um super mega wicked problem, que nós temos que resolver coletivamente, porque o Brasil não vai, o Rio de Janeiro não vai resolver sozinho, o Brasil não vai resolver sozinho, o mundo não vai, os Estados Unidos não vai resolver sozinho, o mundo precisa resolver em conjunto, porque a gente está interconectado, né, e só para terminar dessa minha, da minha intervenção aqui sobre essa questão da cooperação, dos problemas da ação coletiva, tem um livro atual que, acho que é bem interessante, vale uma citação, principalmente para quem trabalha com inovação e cooperação, e é interessante com uma leitura complementar, transversal, de um, ele é um físico, e é um físico chileno, mas que hoje está radicado nos Estados Unidos, e eu acho que está no MIT hoje, ele chama-se César Hidalgo, e o César Hidalgo, ele pesquisa nessas conexões, ele escreveu um livro chamado Why Information Grows, Por que a informação cresce? O título não diz muita coisa, mas por que a informação, ele vai trazer o que é a informação e as relações entre o que é a informação, mas não é o que nós estamos pensando em informação exatamente do que a gente trata de informação que está no jornal, que é coletado, não, é informação do ponto de vista físico, do ponto de vista da composição da matéria, e ele vai partindo dessa lógica da informação e da relevância da informação dos produtos, porque um computador, um carro, é um conjunto de informações que estão ali conectados, que estão ali compostos, e que quanto mais complexo é o produto, quanto mais complexo é a solução, mais necessário é a colaboração. Ou seja, as sociedades que conseguem evoluir, que conseguem crescer, ou as empresas que conseguem desenvolver os produtos mais complexos, são aquelas que conseguem resolver o problema da cooperação para juntar, de maneira genérica, a informação que cada um tem e transformar isso num produto complexo e que tem valor, muito mais valor do que cada peça isolado. Ele dá o exemplo claro de um carro novo, zero quilômetro, o mesmo carro depois de um acidente. A informação daquele carro se perdeu, ele está destruído, então não tem o mesmo valor quando ele está novo, porque ali a informação está construída, está ali, eu dizer embedded, mas está ali imersa. Então, é uma boa leitura para quem trabalha em inovação e colaboração e por que problemas complexos requerem cooperação. Obrigado. Fale. Jorge, primeiro também saudar as pessoas que estão chegando aí, que bom escutar que o Charles está participando aí, um grande amigo, pesquisador sobre o tema, né, e isso que o Jorge colocou, quer dizer, conforme quanto maior for a complexidade na resolução de um problema, mais nível de colaboração, cooperação, complementaridade de recursos e de conhecimento eu preciso, né, aí vem muito, Jorge, a própria, a própria, todo o pensamento do, do João Neche, né, economista, aonde ele diz, olha, e aí você tem o dilema dos prisioneiros, todas aquelas, todas aquelas questões, né, que no jogo da cooperação, eu somente, a indicação da cooperação é somente quando eu tenha a possibilidade de ter um ganho coletivo, né, mas não é qualquer ganho, né, Jorge, é somente aquele ganho que eu não conseguiria alcançar em agindo de forma individual, a cooperação precisa gerar resultado, mas não é somente qualquer resultado, é aquele resultado que eu não alcançaria de forma individual, então o resultado da ação coletiva é maior, a parte minha no resultado da ação coletiva é maior do que aquele resultado que eu alcançaria de forma individual, essa tem uma lógica econômica e racional, né, quando a gente, e matemática, porque cooperaram não, e quando a gente vê a questão de grandes crises, eu lembro, por exemplo, em 2008, em fevereiro de 2008, foi o Fórum Econômico Mundial, né, e possivelmente poucas pessoas vão lembrar qual era a crise de 2008, mas teve uma crise em 2008, teve uma crise muito grande em 2008, e a gente vinha, se vocês lembrarem, em outubro, outubro de 2008 foi a questão do subprimes e a crise financeira dos Estados Unidos, que levou também uma recessão muito grande, especialmente no mundo dos Estados Unidos, mas, fevereiro, no momento do Fórum Econômico Mundial, né, ainda a crise não existia, e os grandes problemas mundiais eram por um crescimento muito grande da economia mundial, nós tínhamos a crise energética, as pessoas consumindo muito, as indústrias produzindo muito, nós tínhamos alguns apagões de energia elétrica, falta de energia elétrica, eu lembro de uma das poucas discussões entre Hugo Chaves e o presidente Lula da época, foi que Hugo Chaves acusou o Lula de estar usando milho para fazer biocombustível, né, e isso estava acelerando um outro problema, que era o problema de falta de alimentos no mundo, né, e também aquele momento de crescimento, né, aquele momento de crescimento estava gerando um terceiro e mais grave problema, que era o aquecimento global, todos esses problemas eram problemas de início de 2008 gerados pelo crescimento mundial acelerado e, claro, final de 2008 com a crise as pessoas consumiam menos, se alimentavam menos, etc., e já foi fácil resolver essa crise. Mas o tema principal do Fórum Econômico Mundial daquela época era colaborative innovation, inovação colaborativa. Eu lembro, eu lembro. E quem palestrou foi Tapskow. Isso. Ele colocou dez temas da nova economia, né, e ele colocou muito a questão da colaboração, né, porque naquele momento, porque o Fórum Econômico Mundial coloca como inovação colaborativa, porque aqueles problemas de aquecimento global, falta de alimentos, falta de energia, eram problemas que um país, mesmo numa potência como os Estados Unidos, ou a China, etc., não poderia resolver de forma isolada, né, e me parece que hoje caberia muito bem nessa crise que é muito maior, né, como as organizações, os países, as universidades precisam colaborar para, quem sabe, encontrar aí uma solução mais definitiva a essa pandemia, por exemplo, ou enfrentamento da crise que vem, né, Jorge? Bem lembrado, bem lembrado, eu estava pensando nem que ele vai querer chegar com essa crise de 2008, né, qual é a conexão, mas bem lembrado, eu inclusive usava nas aulas de redes de cooperação quando entrava inovação colaborativa o Fórum Econômico Mundial, a Inglaterra estava puxando isso fortemente, porque realmente era, 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 era talvez a única maneira de resolver esses problemas em tal de grande intensidade, então, se naquele momento que a crise era menor do que agora, dá para dizer, do ponto de vista da sua amplitude, né, e diversidade que ela abrange de impacto, ela era bem localizada na questão financeira, claro, que tem uma repercussão nos negócios, mas essa é uma crise que impacta os negócios, mas impacta a saúde, impacta as relações sociais, então, se aqui no momento já era algo, já era o que se requeriria uma inovação colaborativa, hoje em dia, muito mais, vocês estão à frente desse processo com o Eco Hub, porque, para fazer inovação colaborativa acontecer, não basta querer, ela é muito mais difícil do que uma inovação individual, uma inovação fechada dentro do laboratório de P&D, onde eu contrato, os melhores cientistas colocam em trabalhar, mando e desmando, faço o que eles têm que fazer, ou coloco os recursos. Inovação colaborativa pressupõe a conexão entre os diferentes atores, entendimento, consenso, e não apenas isso, tem que ter as capacidades para poder, as capacidades têm que estar alinhadas. Então, para a inovação colaborativa, ela efetivamente, ela vira a trazer os resultados, e hoje, mais do que nunca, ela é muito necessária, o conhecimento que vocês estão pesquisando, desenvolvendo, de como fazer isso acontecer é crucial. Como é que eu fazer essa mola girar, esse fluxo de informação girar essa mola, essa mola, fazer essa alavanca entre as organizações, eu acho que isso são questões que se já eram em 2008 importantes, agora passam a ser cruciais. Nenhuma empresa, nenhum país tem condições de resolver as questões complexas que requerem que, como hoje, a gente passa, né? Eu acho que é um bom ponto. Bem interessante. Diga. Quer dizer, então, que nesse novo cenário da Covid-19, a gente está, não é, a lógica é, não é o que muda nas empresas para elas passarem a colaborar, é um resgate de algumas coisas que já se sabe, que há muito tempo já está se falando, tanto para as empresas, quanto me parece que vocês, no primeiro momento, falaram muito desse nível altruísta, nesse nível mais sociedade. Então, quando eu olho, se eu estou falando no nível altruísta, no nível sociedade e também no nível organização, eu estou resgatando alguma coisa, é isso? Isso. Eu gostaria de falar agora sobre esse ponto, porque o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, entre nós todos, inclusive utilizando as outras mídias sociais, é uma evolução de uma ideia muito antiga ou de uma evolução de uma trajetória de muito antiga. Quando o computador foi inicialmente pensado ou imaginado há um século atrás, ele foi pensado como um auxiliar, um processador individual de informação e que possa gerar resultados individualmente. Ele era como um cérebro artificial. Isso era o computador inicial, os grandes computadores, quando a IBM dominou a partir das informações que ele tinha. Mas logo na década de 60, um conjunto de visionários já perceberam que a informação que cada computador tinha isoladamente não fazia sentido, era dobrada, eram gastos enormes e perceberam que era necessário conectá-los. Quem teve dinheiro, ideia para fazer isso e foi convencido foi a agência de defesa americana, a ARPA, da ARPA, que criou a ARPA Net, que depois com outras NETs, como a USINET e outras NETs, materializaram essa ideia da conexão e do compartilhamento entre os centros de pesquisa americanos e depois, claro, foi crescendo isso, acabou virando o que a gente acabou conhecendo como internet e que deu um salto maior nessa questão da geração de conhecimento e inovação. Além disso, isso na década de 60. Na década de 70, os esforços também de pessoas que viam que o futuro estava no trabalho colaborativo e nessa ação eles chamavam de o escritório do futuro. O escritório do futuro nasceu na cabeça de alguns pesquisadores de inteligência colaborativa, inteligência artificial e humana e se materializou lá naquele centro de pesquisa da Xerox, o parque, que é o Paulo Alto Research Center na década de 70, onde os caras inventaram as janelas, o mouse e entre outras, digamos, tecnologias, softwares que viabilizariam esse escritório do futuro. Essa ideia acabou indo para os computadores pessoais sem conexão, o próprio Windows, o próprio Macintosh trouxe essas vantagens da interface bonitinha como nós estamos usando aqui, mas ela nasceu por causa exatamente da possibilidade da viabilidade de que pessoas comuns não dominassem a computação como o pessoal da internet da Arpanet dominavam, poder compartilhar, poder colaborar pelo computador. Só que ela só veio a ser viável depois lá na década de 80, lá em outros centros de pesquisa que é o CERN na Europa, que é o mesmo aqui do Super Collider, foi lá que o Tim Barnes desenvolveu a WWW, a World Wide Web, o URL, HTML, e tudo que levou essa interface para até então a internet que ficava ainda ficava muito em meio e fóruns de discussão e aí na década de 90 se materializou o que esse conjunto de pessoas tinham na cabeça olha, nós podemos criar um mundo mais colaborativo se a gente puder conectar nossas ideias à distância e se puder fazer isso de maneira fácil que qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer ignorante como eu, por exemplo, possa entrar e colaborar junto com vocês e compartilhar essas ideias. Isso aqui, claro, teve um boom depois que as mídias sociais sociais que transformaram isso num negócio e hoje nós estamos aqui colaborando. É uma trajetória de 60 anos de várias pessoas que acreditaram na ideia de que colaborar traz muito mais resultados que se cada computador individual sozinho ou cada pessoa individual sozinha. Então, provavelmente, daqui para frente, outras ideias e outras tecnologias vão permitir que essa colaboração, talvez não presencial, mas uma colaboração tão rica quanto, possa gerar ainda mais resultados. E eu acho que isso que parece que também pode ser um legado da COVID. Mesmo quem não estava acostumado a essa interação, hoje foi obrigado a se conectar. Então, ao se dar valor a isso, vai se estimular que mais inovação possa surgir. Eu acho esse um ponto bem interessante, Kadir. Tem uma questão que eu bem prática nesse sentido. A gente fazendo aquele link que as sociedades mais coletivistas conseguiram entrar de maneira mais suave na gestão do COVID em relação às sociedades mais individualistas. Pode ser uma especulação apenas como uma coincidência, mas eu acredito que não é uma coincidência. Eu acredito também de forma muito concreta que as sociedades coletivistas onde tem um espírito de cooperação forte vão conseguir enfrentar a crise de maneira mais eficaz. Um caso muito simples, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei em outros países, em outras universidades, mas o que aconteceu, por exemplo, com a PUC, URGS e Unicinos, as universidades aqui, com os seus laboratórios de pesquisa, com os seus parques tecnológicos, com as empresas incubadas, empresas grandes, empresas pequenas, governo, todo mundo trabalhando muito forte e na primeira semana, na primeira semana, acho que o... não sabia se era eu ou se... agora ficou bom, Balestrinho, tu ficou travado por um momento. Deu uma travada, Balestrinho. Até onde eu consegui, vocês me acompanharam? Sobre esse movimento do Estado do Rio Grande do Sul e das universidades, para na primeira semana ir... Perfeito. Então, como a gente está falando de inovação, ecossistema de inovação e colaboração, para mim, essas questões são muito próximas, no enfrentamento da crise, na primeira semana, se identificou um caso muito crítico, que era a falta de EPIs dentro dos hospitais. Esses parques tecnológicos com empresas, com os laboratórios, com os TEP Labs, rapidamente, uma empresa, um empreendedor dizia, olha, eu tenho uma habilidade, aqui tenho uma ideia, ia para o Fab Lab, buscava um pesquisador, rapidamente, em uma semana, já eram milhares de EPIs, respiradores, a quantidade de pessoas engajadas, a gente... Eu vejo lá no Parque Tecnológico da Unicinos, eu sei na PUC, na URIs também, dezenas de iniciativas com um amplo resultado, envolvendo todo esse coletivo, para fazer frente à questão da crise, da crise. E eu não sei se é o caso do Brasil, é uma sociedade coletivista, por natureza, frente ao indicador do Office, que fez aquele estudo lá, é claro, mas eu vejo que as sociedades mais coletivistas poderão sair da crise de maneira mais eficaz do que as sociedades individualistas. Eu não tenho dúvida disso, um pouco aquilo que o Jorge estava falando. Balestrin, pegando só esse teu comentário sobre essa colaboração aí entre as universidades, entre o governo, entre outros agentes da sociedade, queria ouvir um pouquinho vocês, talvez a gente fale, a gente está inaugurando um pensamento levando as organizações para um pensamento ecossistêmico, de que se o ecossistema não responder a grandes problemas complexos e como é a COVID, e a gente pode aprender nesse momento e aplicar para outras situações que não são menos, talvez, de menos atentado à vida diretamente, mas, como, por exemplo, a promoção de ecossistemas, propriamente dito, onde necessita da colaboração de todos esses agentes, qual é a impressão de vocês, será que a gente está entrando numa nova era? Olha, a gente está apenas há um mês da COVID-19, então, estamos na antessala da COVID-19, a gente vai ainda enfrentar muita crise e muita dificuldade para frente, então, possivelmente, a gente vai ver nos próximos meses, anos, algo muito interessante nesse sentido, mas, sem dúvida nenhuma, aqueles ecossistemas mais preparados em termos de capacidade empreendedora, capacidade técnico-científica, poder público, sociedade civil organizada, que conseguir agir minimamente articulado, vai conseguir fazer um bom enfrentamento, mas nada disso seria relevante se não existisse também na cultura daquele ambiente uma forte cultura coletivista e de bem público, porque a gente vê que isso vai fazer com que essa sociedade ela se preocupe numa escala mais forte em termos de precauções em termos de ações que possam ter resultados para o enfrentamento. Eu gostei só da ideia do pensamento ecossistêmico, essa foi nova para mim, legal, gostei, Khadija, mas eu acho que sim, eu acho que nós já vivemos na era do pensamento ecossistêmico, em termos dos lugares onde a inovação ela floresce com ênfase, então são ecossistemas, não floresce mais nos P&Ds das empresas fechadinhas no canto, a maioria das inovações são assim. Agora puxando para o lado que o Balestem trouxe da questão do Rio Grande do Sul e do ecossistema gaúcho, eu acho que a gente fala o Brasil, ele falou com o Brasil como um todo, mas a gente tem as peculiaridades regionais e uma das peculiaridades positivas regionais do Rio Grande do Sul é essa tradição colaborativa, cooperativista que formou o nosso Estado de alguma maneira, porque a gente estava aqui na ponta do Brasil, precisou sobreviver do lado do Uruguai e Argentina, protegendo fronteiras e formando bem na propriedade principalmente no Nordeste do Estado, depois do crescimento das famílias, então foi muito em cima dessa lógica cooperativa, dessa lógica de formação que facilita isso no Rio Grande do Sul e facilita, dá um suporte, digamos, cultural que essas redes de cooperação e os ecossistemas possam florescer aqui, talvez mais do que em outros estados do Brasil. Agora, eu acho que para nós, para o Rio Grande do Sul e para esses ecossistemas realmente florescerem e talvez, não apenas os ecossistemas, eu acho que o Estado e até o mesmo país falta para nós o que, para o ecossistema efetivamente se consolidar, falta que algumas pessoas chamam de momento Sputnik. O momento Sputnik é o seguinte, o Sputnik foi aquele, é o satélite, o primeiro satélite russo que foi lá em 1954, 1956, foi colocado e quando os americanos descobriram que os russos já colocaram o Sputnik, pela primeira vez era bem no âmago da Guerra Fria, quando eles perceberam que aquele Sputnik, os russos estavam muito à frente deles, ao colocar um, ainda que durou pouco, o Sputnik a bateria dele não aguentou, eles perceberam, olha, ou a gente vai ter que entrar nessa corrida espacial ou a gente vai ficar para trás. E aí logo em seguida, o Kennedy criou, naquele momento, o Sputnik criou ali o desafio nacional que era levar um homem à Lua e trazer ele de volta até o final da década de 60 e eles, enfim, conseguiram, independente de ter conseguido ou não ido, o importante foi esse direcionamento das ações coletivas para um resultado, um objetivo, algum propósito específico. A gente, falta isso. Eu sei que a China teve um momento Sputnik recente quando os computadores da Google venceram, venceram os humanos não no xadrez, no jogo de gol, aquele jogo que os chineses gostam de jogar o Gol e eles venceram é muito mais complexo que o xadrez, principalmente uma inteligência artificial e quando eles perceberam aquilo, eles tiveram momentos por Tini. A China, a partir daquele momento, acho que faz uns dez anos isso, ele definiu que eles teriam que ser dominantes na área de inteligência artificial. Então, eles estão fazendo todo o esforço, lá é mais fácil, uma ditadura, claro, eles estão fazendo todo o esforço para dominar comunicação, as informações e principalmente a coleta de dados para eles serem os líderes em inteligência artificial no mundo. Agora eu trago para o nosso contexto aqui, claro, não vamos levar ninguém para a Lua nem vamos dominar a inteligência artificial, mas nós precisamos de algo assim, qual é o nosso momento Sputnik? Para que nós vamos crescer? Simplesmente para sobreviver, para as empresas não morrerem, para ter um crescimento de um, dois, três por cento, é isso? Acho que a gente precisa pensar mais alto e a gente já tem a estrutura, já tem as empresas, eu acho que falta essa, vamos chamar assim, essa imagem, esse propósito coletivo maior e alguém vai ter que puxar isso, eu não vejo ninguém ainda no país ou no Estado com essa capacidade, mas eu acho que estamos começando e logo, logo vocês vão lembrar de mim quando surgir o momento Sputnik, nós vamos ter um foco, um propósito. Jorge, gostei do momento Sputnik aí, viu? eu pensando e te escutando falar, eu fiz a seguinte reflexão, vamos ver se estou correto, talvez o grande momento Sputnik que a gente está vivendo agora é essa corrida para descobrir uma vacina para o Covid-19, né, e não só na área de fármacos, vacinas, etc, mas também na área de tecnologia, de monitoramento de pandemias, de monitoramento de outros, de outros vírus, etc, né, e eu vejo, por exemplo, e aí, claro, a gente está falando aqui, o nosso tema é inovação também, né, inovação como resultado, né, outros grandes esforços da humanidade, né, alguns estão comparando o Covid-19 quase como se fosse uma crise ou uma, uma, de certa forma, de tamanha gravidade. Acho que o Balestrin travou, travou mais uma vez. Parou. É, acho que o Balestrin travou ali na... Travou aí, não. Voltar? Mas sim, olha, diga a partir, só para concordar com o Balestrin, sim, eu acho que essa crise permite a gente vislumbrar algumas oportunidades, nesse sentido, olha, esse pode ser o nosso propósito, talvez não nada... Balestrin, acho que estava... teu vídeo travou aí, mas eu estava concordando contigo que a pandemia pode ser, sim, vários momentos putiniques para várias... Olha, olha a oportunidade que existe na área de farmacêutica, e até na área de alimentação, todo mundo... Está me escutando agora? Sim, agora sim. Tá. Não, porque, veja, tem alguns, alguns pensadores estão colocando a equivalência do Covid-19 como se fosse uma grande guerra, como a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. e as grandes inovações que a gente teve foi resultado da Segunda Guerra Mundial, o forno de micro-ondas, o GPS, câmeras digitais, controle de tráfego aéreo, produção de antibióticos, até serviço de ambulância, internet, computadores, quer dizer, teve um pé naquela grande crise, naquele grande momento Sputnik, da Segunda Guerra Mundial e da própria Guerra Fria que veio na sequência. Então, eu penso que esse momento, nos próximos anos, a gente vai ver uma explosão muito grande de inovações, que são aquelas inovações que muitas vezes são inovações até erráticas, quer dizer, na busca da vacina surgiu uma inovação aqui para um outro, na busca de um monitoramento do Covid e foi desenvolvida uma outra tecnologia. Enfim, eu acredito que vamos ter, vamos viver um momento muito forte de inovação para enfrentar essa crise. Jorge, tem algumas perguntas chegando aqui da nossa audiência, então, eu vou endereçar a primeira delas, tá? O Franklin Ribeiro pergunta assim, a maior dificuldade para a participação do poder público no ecossistema está no entendimento da alta direção para a importância desse tema, considerando que a inovação não traz resultados em curto prazo e com grandes números em geração de empregos e investimentos, quando comparados aos investimentos tradicionais da indústria. Alguma prática, alguma recomendação, alguma iniciativa para reforçar a importância do envolvimento com o ecossistema, mais especificamente para o setor público? Se eu entendi bem a pergunta, Kadi, já, essa questão do envolvimento do setor público com a inovação, com a questão também dentro da, dentro das organizações, né? a gente vê que num momento, num momento especialmente de crise, as instituições que não, que não se transformarem ou não inovarem, não avançarem, não quebrarem os seus próprios paradigmas, elas vão ficar no meio do caminho, né? Nós vamos, quer dizer, eu gosto de colocar essa questão, nos últimos cinco anos, praticamente metade das 500 maiores empresas do mundo, segundo a Forbes, foram, quebraram, não existe mais, né? E num momento de crise como esse, as instituições que não se reinventaram, seja universidade, seja empresas, né? Mesmo aqueles órgãos públicos, etc., eles vão ter dificuldade de acompanhar, acompanhar esse cenário. Então, a inovação, ela se coloca como um padrão, quase como se fosse um padrão da nova competição, né? Colaboração, criação de conhecimento, inovação, são palavras-chave da nova economia. Perfeito, obrigada, Balestrinho. Franklin, se, claro, o Jorge, eu só vou te dar, Franklin, se a tua pergunta ia em alguma outra direção, talvez, complementa aqui no chat, por gentileza, obrigada pela pergunta. Jorge. Obrigada pela pergunta mesmo, Franklin. Pelo que eu entendi, realmente, a dificuldade do poder público de investir na inovação, pelo que eu entendi, exatamente, é o fato de que talvez o resultado desse investimento vai aparecer 10 anos depois, quando a inovação não se consolidar para a maioria da população. E aí, aquele que está no poder hoje, talvez não esteja há 10 anos, ele precisa de um resultado mais imediato para se justificar, porque, afinal de contas, digamos que o objetivo do poder público, do político, estar lá, é a sua permanência, ou do seu grupo na tomada de decisão pública. Realmente, isso é um desafio para as empresas, inovar, porque, realmente, o gestor da empresa está no fim da navalha, tem que entregar o resultado trimestral e tem que, né, pensar o futuro da empresa. Eu, ouvindo o Franklin, eu deixaria uma ideia aí de pesquisa. Olha, não sei se existe isso, mas vá por daí. Ideias, eu tenho. O Franklin podia começar a desenvolver, não sei se já existe isso, mas podia desenvolver uma proposta de administração pública ambidestra. É aquela que vai fazer investimentos para, tanto, se ela tem que conseguir no Exploitation Exploration, ela tem que conseguir tanto investimentos de curto prazo para permanecer, afinal de contas, com uma lógica utilitarista dos investimentos públicos, mas também pensando no futuro daquele estado, no futuro daquele país. Quem sabe, dá uma olhada no Google se alguém já não escreveu sobre administração pública ambidestra. Olha, me convida para escrever junto. Estamos juntos aí, né? Muito bem. O Andrei também está participando aqui, ele pergunta, parabeniza a gente pela iniciativa, que está sendo bastante interessante, e direciona o seguinte questionamento. Como vocês acreditam que as universidades públicas ou privadas podem contribuir para o país sair mais rápido da crise que estamos vivendo? Há algo que possa ser feito além da pesquisa, além da pesquisa científica de ponta que já está sendo conduzida? Olha, eu vou dar a minha visão sobre isso. As universidades, elas têm, hoje em dia, a universidade empreendedora, que caracteriza algumas instituições mundo afora, e eu acredito que tem boas universidades empreendedoras no Brasil, elas têm três missões, a primeira missão é ensino, formar pessoas, a segunda missão é produzir conhecimento, e esse conhecimento, muitas vezes, aquele conhecimento de pesquisa, que talvez a gente não enxergue aí uma utilidade no curto prazo, mas ele é fundamental para avançar o conhecimento e a gente, e a sociedade evoluir. Mas a terceira missão que caracteriza universidade empreendedora é aquela universidade onde ela consegue transferir conhecimento para a indústria, né, e não só formar pessoas, mas também formar novos empreendedores, novos empreendimentos, nas suas incubadoras, nos seus institutos tecnológicos, né, então, os institutos tecnológicos e os laboratórios de pesquisa aplicada, de prestação de serviços tecnológicos, hoje, vamos pegar as universidades que a gente conhece aqui, PUC, Úrgos, Unicinos, está repleto de projetos com empresas e nesse momento da Covid-19 teve um papel fundamental aí na questão de, especialmente na questão dos EPIs e dos respiradores que foram algo extremamente relevante. Então, sim, tem um papel muito relevante, né, muito relevante. Até formar, até formar bons líderes para enxergar além da crise, enxergar oportunidades. Eu só, desculpa, cumprimentaria, Khadija, também, ela pode ser uma espécie de um hub, ela já é uma espécie de um hub no ecossistema, né, juntando, fazendo essa moderação entre os diferentes atores, como vocês vêm estudando e vêm implementando, né, então, isso também é um papel que a universidade pode fazer. É muito, muito importante. O pessoal está, eu acho que, saio daqui com o vocabulário ampliado, né, sobre o pensamento ecossistêmico, o momento Sputnik, a gestão ambidestra, né, eles estão aqui, estão gostando de tudo isso. Ah, gestão pública. E a Aruana, inclusive, ela trouxe aqui para os comentários um artigo que já fala dos fatores-chave para a ambidestria no setor público, um artigo de 2017, sete. Então, alguém, alguém já tocou perto dessa tua, da temática de pesquisa aí, Vê se o Franklin não é o autor. Olha, pode ser, né, não consegui ver aqui que entrou um, mais um questionamento. Posso endereçar? vi um pesquisador, a Lubianca, tá participando aqui com a gente, pergunta, vi um pesquisador em pensamento sistêmico comentando que enxerga de maneira geral um encurtamento nas cadeias produtivas, mas especialmente no caso de alimentos, né? Como vocês enxergam isso? Corroboram com essa visão alguma perspectiva desse encurtamento também para outras cadeias tradicionais? Cadisha, caiu o meu, congelou a minha, minha internet aqui, eu perdi parte da questão. Ah, tá bem, a Lubianca fala que ela viu um pesquisador na área de pensamento sistêmico falando sobre o encurtamento das cadeias produtivas em função da, da, da COVID, né? Mas era por causa de alimentos isso específico e ela pergunta se, qual é a visão da verdade de vocês sobre, sobre isso se tem alguma perspectiva para outras cadeias tradicionais e se isso pode ser uma tendência, por exemplo, encurtamento de cadeias produtivas. Os, os, os termos estão proliferando, mas é, mas é, tem vários estudos sobre encurtamento de cadeias, assim, inclusive em cadeias, né, de agroalimentares e que provavelmente é, o que eu ouvi, eu não sou especialista em cadeias produtivas, né, mas o que eu li sobre isso é que provavelmente vai se alastrar mais como esse que ela ouviu e nas cadeias alimentares, né, mas, enfim, é, eu acredito que isso possa sofrer um impacto inclusive para as cadeias alimentares que o Brasil está inserido. De acordo. É, o Franklin agradece aí o comentário, agradece a sugestão, diz que trabalha na administração pública numa agência que atrai investimentos da indústria e ele faz um papel de desenvolvimento do ecossistema, bem na linha da proposta de pesquisa. Então, no momento ele está escrevendo um artigo para explorar as práticas para desenvolvimento do ecossistema. Então, ele traz aí essa contribuição. Ainda, para fechar aqui, eu recebi uma pergunta por WhatsApp, está valendo, a Janaína pergunta sobre como a transformação digital vai aí transformar a forma como as empresas colaboram. E aí, eu acho que vai um pouquinho no início, o Jorge trouxe o exemplo dos hackathons e tudo mais e eu gostaria de acrescentar como elas colaboram e como elas inovam. Porque tem um termo que eu tenho visto aí é muito, as empresas estavam muito numa lógica de, Janaína, se eu estou indo além da tua pergunta aqui é por uma curiosidade particular, tá? Mas, que as empresas estavam muito num sentido muito de gambiarra digital, testando como fazer nesse mundo e agora se viram obrigadas, né? A reformular modelo de negócio, a inovar modelo de negócio e aí por esse campo. Então, a pergunta é, muda a forma de colaborar? Tem outros exemplos além dos hackathons virtuais que surgiram agora, para que a gente possa discutir em colaboração, em novas formas de colaboração, inovação no mundo digital, juntando tudo? Eu tenho, eu tenho uma visão aí, Janaína, obrigado pela pergunta. Veja, o, um dos elementos fundamentais da cooperação é a conexão ou interação, né? Você pode interagir e para existir interação você precisa do contato, você precisa aquilo que o Nonaka chama de bar, né? Aquele espaço que permite as pessoas interagirem. Interagirem para quê? Para fazer o conhecimento fluir, fazer as ideias fluírem e você conseguir construir algo novo, né? Em termos de conhecimento, etc. Eu acredito que a gente já tinha muitos exemplos de projetos, né? Sendo construídos de forma remota por meio de plataformas tecnológicas, né? Mas o que aconteceu nessas últimas semanas foi o uso de forma tão intensa, né? De forma tão intensa que isso vai facilitar, né? Eu não acredito mais muito que para você fazer um projeto de pesquisa com pesquisadores estrangeiros, você tem que pegar e ir no aeroporto, comprar, pegar um ticket de avião, ir lá na França, sentar com o cara uma semana, escrever o paper e voltar para o Brasil, né? Até porque olha só a dificuldade da logística, né? É tão mais fácil você pega, abre aquilo e começa a conversar e a gente também tem que ver que a gente vê uma melhoria significativa das plataformas como Teams que a gente está usando aqui, por exemplo, e tantas outras plataformas, como elas estão ficando mais amigáveis, como a gente pode trabalhar colaborativamente. Então, eu acredito que vamos ter uma intensidade muito grande de relações interorganizacionais, de projetos, tanto a colaboração de peers, de pessoas, pessoa a pessoa, de pequenos grupos, de redes, de joint projects, uma série de possibilidades, mas bastante mediada pela tecnologia. É, eu acho que o Balestrinha matou a charada, isso aí. Eu só quero, só para complementar, o que eu acho que possa ser uma, eu não gosto de exercício de futurologia, mas a transformação digital leva à digitalização de vários negócios e a digitalização de vários negócios gera em decorrência disso, em decorrência e por causa da geração de dados. E a geração de dados permite explorar os dados. Esses dados hoje estão sendo explorados por os algoritmos de inteligência artificial. O que se aponta é que, à medida que vai se evoluindo esse conhecimento da inteligência artificial e que vai se evoluindo o tamanho do dado que é acumulado pelas empresas individualmente e pelos ecossistemas, é que, talvez no futuro, a gente possa estabelecer com maior ênfase uma, vamos chamar assim, uma inteligência colaborativa artificial natural, porque o computador nunca vai ser, ou a inteligência artificial nunca vai ter as peculiaridades, as particularidades do ser humano, das nuances estratégicas até de olhar o futuro. Ele é bom no processamento que nós não somos. Então, essa colaboração homem-máquina, por assim dizer, ou a inteligência natural e a inteligência artificial, talvez seja uma outra possibilidade de colaboração também, não apenas entre humanos, mas que pode ser, pode vir a ser possível pela transformação digital que a Janaína provocou aí. Muito bem, muito bem. Jorge, Balestrin, as reuniões do Eco Hub, elas duram em torno aí de uma hora, né, sei que essa é uma reunião diferente, por isso ela merece mais, ela merece ter mais tempo, né, a gente já está aí, está chegando em uma hora agora da nossa conversa. Eu queria, assim, não para terminar, mas também para poder explorar um pouquinho mais, como a gente tem vários acadêmicos aqui nos assistindo, né, pessoas que estão fazendo aí mestrado, doutorado, e levando em conta que várias revistas nos últimos 15 dias e vários congressos, né, ou reformularam as suas chamadas ou criaram tracks especiais para, por exemplo, a Crisis Driving Innovation no Spin, né, que foi um track novo, assim, ou revistas que estão fazendo calls nessa, nesses termos, nesses, enfim, enfrentamento da COVID nos mais diversas áreas aí, acadêmicas, inclusive na nossa, em colaboração e inovação. Então, o Jorge já trouxe aí uma oportunidade de pesquisa, né, aqui para o setor público dessa, da bidestria, mas que outros problemas de pesquisa, que outras oportunidades, que outras, enfim, que outras vias aí os acadêmicos podem se interessar, os nossos grupos podem estar envolvidos aí, o que vocês entendem? Olha, Cardi, eu acho que, bom, o céu é o limite, né, porque, como o Balestrinho comentou há pouco, crises, e como uma guerra, né, em especial com essas crises da pandemia de COVID-19, elas são momentos também propícios, né, uma série de oportunidades de inovação, né, mas também de investigação, e talvez por isso, inclusive, antevendo isso, que esses periódicos já abriram as chamadas porque eles sabem que as pessoas vão estar, ainda mais agora, né, isoladas, ao menos isoladas fisicamente, elas vão ter mais tempo para raciocinar e pensar e ter oportunidade de pesquisa. Eu acho que a tua provocação é muito boa. Então, para isso, eu, eu, eu penso sim, eu estou, eu estou muito, e vou, vou continuar nessa tocada, me parece que é uma oportunidade, porque lá no G-RED, a gente tenta entender a coordenação, barra, governança dessas redes. Me parece que uma oportunidade grande é essa governança dessas, como o Balestrinho comentou, essas redes agora não presenciais, porque até então muitos dos mecanismos de governança de rede pressupunha uma confiança ou aquela relação face-to-face ou aquela, muitas vezes, aquele capital social, né, que se tinha e que não se tinha esse mesmo dinamismo que se tem no ambiente virtual. Talvez, com essa nova dinâmica colaborativa online, vão exigir outros mecanismos, outras abordagens de governança, gestão, como queiram chamar, dessa cooperação. parece que tem uma oportunidade muito rica para avançar. Não sei se vocês concordam. Sem dúvida, Jorge, eu, assim, primeiro, eu acredito que nós vamos ter uma grande oportunidade de temas de pesquisa, mas, mas, talvez o que a gente vai mudar mais do que as oportunidades de pesquisa é a forma como a gente faz pesquisa, é a forma como nós vamos produzir conhecimento. quem imaginou que a gente estaria fazendo a reunião, a primeira reunião, né, do nosso grupo de pesquisa, hoje, aqui, dessa forma, no começo do ano a gente tinha pensado, pô, vamos fazer uma reunião presencial aqui em Porto Alegre, etc, né, veja, nós estamos aqui possivelmente, possivelmente, com o maior número de presentes já numa reunião do Eco Hub, segundo, de lugares muito mais diferentes do que se a gente tivesse feito de forma presencial em Porto Alegre, tá, terceiro, sem perder nenhuma qualidade, quarto, sem enfrentar nenhum problema de logística, de trânsito, né, e quinto, eu desligo aqui, eu tô em casa, eu posso sair de uma reunião pra outra, né, então, é, outra, será que os congressos científicos vão ser da mesma forma? A gente tem que viajar pra Nova Zelândia pra participar de dois dias de um congresso pra apresentar o paper? Eu acredito que isso passou, quem foi, foi, tá, quem não foi, eu acho que não vai mais viajar pra Nova Zelândia pra apresentar o paper num, num, né, eu acredito que vai, porque isso vai mudar, claro, tudo vai depender também da intensidade, da forma como a gente, as coisas vão acontecer, mas eu acredito que já agora já tá mudando alguns padrões na comunidade científica, a forma como você vai fazer entrevistas, a forma como você vai defender teses, né, as teses que eu tenho participado agora, por meio dessa plataforma tecnológica, não perdeu absolutamente nada, ganhou, porque a gente pode colocar pessoas na banca de diversos lugares, universitários, então, eu acredito que a oportunidade, ela realmente, ela tem força muito grande de internacionalização da pesquisa, a gente poderia estar fazendo esse debate aqui com colegas do Canadá, da França, de qualquer lugar, nesse momento aqui, sem problema nenhum, né, e, então, além da oportunidade de temas de pesquisa, eu vejo que tem uma grande mudança também na forma e na metodologia como a gente faz pesquisa e divulga os resultados, né, mas, veja, eu colocaria um tema de pesquisa, né, como esses grupos criam conhecimento de forma remota, né, como ocorre a gestão desses grupos, como o Jorge falou, como se dá confiança, como se cria confiança de forma remota, né, porque a confiança, a gente sabe que ela é fundamental para a cooperação, né, então tem pontos que, com certeza, vai estar aí na minha, na minha base de temas de pesquisa com o nosso grupo aqui, orientando-se, enfim, para a gente sair pesquisando por muitos, muitos anos aí pela frente, né. Legal, legal, legal te ouvir, Balestrini, porque eu fiquei pensando também, tem uma para uma outra live aí, é como isso tudo muda, né, não é para comentar aqui, é só porque o meu, meu, meu raciocínio foi, como tudo isso muda a forma de internacionalização das universidades também, a medida, o que que vai ser internacionalizar em termos remotos, né, só para deixar em aberto aí como é que isso, inclusive como é que as nossas entidades superiores, né, a CAPES, aí vão, poderiam perceber e se reformular em relação a isso, acho que o Jorge está aí, Jorge, o teu dinâmica colaborativa remota entrou para os top trends também, tá? Tá bom, não, eu só queria, eu queria agradecer agora finalmente o convite, na verdade foi muito legal essa live, entendo para o final, é pena que dura pouco, a gente podia ficar mais tempo conversando e talvez mais gente futuramente que possa se envolver também nessas lives, mas realmente foi um grande prazer conversar com vocês, eu agradeço o convite e só para reforçar o que eu estou colocando, fica desde o ano, o ano passado já rolou, já foi feita a primeira abertura para propostas de mestrado e doutorado 100% à distância, 100% em AD, nenhum foi aprovado, até porque faltava, olha que interessante, faltava esse know-how de como fazer as coisas em AD, explicar, eles replicaram o que se fazia na graduação, na proposta do mestrado e doutorado, mas requeram um pouco mais de reflexão e eu acho que esse momento está gerando isso, provavelmente novas propostas de mestrado e doutorado 100% à distância vão vir nesse ano ou no ano que vem e como o Balessini comentou, isso vai ser cada vez mais recorrente, cada vez mais recorrente. Muito obrigado, muito obrigado, não sei se nós vamos muito longe, mas já agradeço agora o convite de vocês. Muito obrigado. Obrigada, o pessoal está aqui comentando, o Balessini antes falava sobre as pessoas que estão participando e não estão aqui conosco, nós agora temos 30 pessoas conosco, efetivamente, o EcoLab nunca teve 30 pessoas numa reunião, já estivemos com 36 os que saíram antecipadamente, então realmente estamos batendo um recorde de participação nas nossas reuniões, tá? O Franklin, nós já trocamos algumas mensagens antes, né, Franklin, por outras redes aí que nos cruzaram, mas se fosse, Franklin é de São Paulo, se não me engano, e me corrija se estiver errada agora, ele não conseguiria participar se fosse presencial, né, e ele pede por favor para que continue de forma online depois da Covid. Olha só, tu falando do Franklin aí de São Paulo, eu lembro que uma das primeiras reuniões do G Redes, que aconteceu, Jorge, há uns 15 anos atrás, teve um menino... Não entrega, palestrinho, não entrega, acho que foi uns 8 anos atrás. A gente abriu esse grupo adolescente ainda, Jorge. Mas o Júlio, que era um aluno lá de... da Unicamp, se não me engano, ele ficou assim muito apaixonado pelo tema e encontrou o nosso grupo, que era um dos primeiros grupos sobre redes de cooperação, ele pegou o carro de lá, eu convidei ele para apresentar o projeto de tese dele, ele pegou o carro de São Paulo e veio até Unicinos em São Leopoldo para apresentar o projeto dele. Veja, hoje o Franklin está lá em São Paulo sentadinho, não precisou sair de casa, então, isso é um exemplo do que mostra que tipo de mudança a gente vai ter pela frente. Aliás, deixa só, a gente está falando do Franklin aqui, mas nós temos o Tarcísio Santana, que é lá de Brasília, o Edmilson Cavalcante, vão me corrigindo, pessoal, se eu estiver falando os nomes dos locais errados, está, o Edmilson, ali em Manaus, está online, o pessoal está elogiando a discussão, elogiando a iniciativa, pedindo, dizendo que adoraram participar da discussão nesse formato, aí a Tatiana e a Librelato, pedindo para fazer encontros como esse mensais, ou mais frequentemente, enfim, gente, eu acho que a gente fez, inaugurou um formato de uma maneira, de uma maneira, que a comunidade reconheceu. Eu gostei muito também, a nossa primeira experiência, o Eco Hub, então, é um grupo de pesquisa aí que trata o tema, basicamente, de ecossistemas de inovação. A Kadija podia falar um pouquinho, porque nós vamos ter essa dinâmica, ela vai acontecer, com qual periodicidade, Kadija? Bem, nós tínhamos um planejamento, assim como o Balestrinho lembrou, né, nós tínhamos um planejamento de que essa dinâmica, ela seria mensal, justamente para que os nossos alunos vindos de longe, e aí tem os de muito longe, né, vou começar a fazer intensidades de distância agora, os de muito longe, como Manaus e Brasília, né, eles participavam já de forma online, mas os que estão longe, no estado, como o Passo Fundo, ou na Serra, ou em outros, né, locais, pudessem participar, então, pudessem ter uma frequência, então, eles eram presenciais uma vez por mês, mas a gente pode discutir aí, dependendo do que a audiência também pensa sobre isso, em fazer quinzenal, em fazer na forma de live mesmo, né, nós mesmo quando online, e ainda quando o Eco Hub não existia, né, Jorge, de que nós éramos todos G-Redes, o Eco Hub é um spin-off, né, do G-Redes, nós já fazíamos algumas reuniões online, né, nós inauguramos essa, essa, essa iniciativa, mas era... Mas lembra que era lá na sala, na sala Conecta, precisava todo um esforço, era realmente difícil, né, tinha 10 minutos para acontecer, a diferença... Olha só, eu quero aproveitar o pessoal aqui, porque eu penso, eu tenho, eu não conversei com a Khadija, que é a vice-líder do grupo, mas como eu sou líder do grupo, eu passo... Eu queria, assim, propor aqui, ao vivo, depois vocês me cobrem, me cobrem de nós dois, viu, Khadija? Até o final do ano, nós vamos organizar um evento científico, vai ser o primeiro evento científico totalmente de forma remota, aonde a gente vai discutir ecossistemas de inovação, nós vamos fazer uma chamada de papers, e nós vamos ficar um dia conectados, discutindo papers, discutindo propostas de teses, dissertações, é... Top Akadija! Com a participação internacional dos nossos parceiros, da África do Sul, da Colômbia, da Noruega, da França, da Rússia... Isso, porque o Eco Hub aqui, também, ele está conectado ao tema de ecossistemas de inovação, que é um dos projetos que está no print, né, Jorge? Porque o Jorge também participa aqui, então nós temos alguns parceiros muito fortes na Noruega, na África do Sul, na Colômbia, na França, aonde mais, Cadígio? Na Rússia. Na Rússia. Então, nós vamos fazer um dia do Eco Hub, com detalhe, sem nenhum encontro presencial, vai ser totalmente remoto, e nós vamos organizar, né, mas, vai ser o primeiro evento científico, talvez, causado pelo Covid-19, já ainda esse ano. Então, o pessoal está pedindo aí para fazer isso acontecer. E o Jorge será nosso convidado para a abertura do evento. Eu vou me inscrever, estou escrito já, pode contar comigo. Sim, sim, pode contar comigo. Então, está certo. O Leonardo lembrou aqui que nós temos parceiros na Espanha também, né, ele está voltando aí do sanduíche, agora com novos parceiros. Isso aí, pessoal, acho que é uma inovação na prática, Nina, é verdade, a Nina lembrou, isso é inovação na prática. Ao vivo, inclusive, tu viu, Nina, começou de um jeito, é assim que as ideias se conectam. Então tá, pessoal, agradeço vocês, nós vamos pensar, inclusive há pedidos aqui, atendendo os pedidos, nós vamos pensar também, acho que a gente pode pensar num calendário de lives, assim, vocês, eu vou, a gente vai abrir aqui no Eco Hub, uma caixinha de sugestões, agora, que nós estamos completamente virtuais, para vocês sugerirem que temas vocês gostariam de ver a gente discutindo, ou outros colegas que a gente vai convidar, então a gente abre uma caixinha de sugestões para que também o grupo seja extremamente colaborativo aí nas suas iniciativas. E até a semana que vem, nós vamos estar colocando o tema, e a hora e a data da próxima live que a gente, que o Eco Hub vai fazer com outras pessoas, enfim, mas vai estar organizando. Em 15 dias. Faremos isso, pessoal. Eu fiquei com uma preocupação, Balestrinho. Oi? Nós vamos perder a Kadija para a CNN, porque ela está nessa, por ver, ela foi muito bem nisso. Nessa moderação, moderação, parece que isso. Não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. É novas skills, né, Jorge? Cheguei a saber dele aqui, ó. Eu vi. Pessoal, eu estou usando as minhas horas de trânsito daqui de Bento para ir para o Porto Alegre para desenvolvimento dessa nova habilidade. De repente, eu estou... Pode fazer, né? Grande abraço a todos. Pessoal, obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.